Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos funcionar a moto do Murilo Volvo motorzão pistão 80mm, olha aqui ó, já está aqui o motor fechado, como vocês viram no último vídeo a gente fez todas as montagens aí e mostrou a tampa, olha aqui, e vocês acham que vai ou não vai vazar? mas olha aqui a tampa do bagulho, a gente fez umas alterações aqui, teve que fazer umas alterações eu postei no Instagram essa alteração que foi feita, então quem acompanha no Instagram está sabendo disso a gente teve que levantar a torre aqui, a gente teve que soldar, levantar um pouco da torre porque o bracinho de válvula estava pegando nas molas aqui, no pratinho de mola, né? então a gente levantou e mano, e soldou também a tampa de válvula, a tampa de válvula é erguida também em 2mm então é montado só na cola, não tem guarnição e esse caburamento aí? top, né? olha lá rapaziada, ó nossa senhora top, hein? mas dá para jogar no quadro ali com o caburamento e tudo? dá então arranca o caburamento aí, aqui está a ML, ó diz o Murilo que vai reformar a ML mas ela está bonitinha, cara, não está uma moto assim, tipo, muito velha, né? uma moto velha de idade, né? mas é isso aí mesmo, é que o neguinho, quando estava com ele, disse que cuidava agora disse que o Murilo pegou e acabou com tudo acabou com tudo a moto, mano o Murilo tem 15 motos e não cuida não cuida de nada, né? não dá conta a única que ele cuida, mais ou menos, que eu já vi um monte de gambiarra lá é H2 é mesmo? é aí rapaziada, ó então está aqui a ML vamos jogar o motor no quadro dela e aí Legu Bala já colocou o escapamento e o caburamento? rapaz, é claro que você é riqueza o escapamento é do modelo, viu? rapaziada, primeiramente já vai no Instagram do homem GRS, nosso parceiro Ganso mas só que esse escapamento que não é o dele? não, esse daqui está emprestado esse escapamento que é do nosso 70 piratão o 70 mais rápido que tem dentro da Autogiro não, não é o mais rápido dentro da Autogiro? não, ele não ganhou do HC ainda para ser o mais rápido do 150, está falando, né? é o nosso 150 ele está perdendo com o HC, mano peraí, então nós temos que fazer um vídeo dos dois o HC versus o 70 a revanche do 150 os dois dá um bom dá para nós fazer vários testes um pega mesmo e tipo assim fazer um na rodovia, mano tá ligado? com o GPS ver qual dá mais velocidade é tipo assim pega o GPS é no mesmo momento tipo assim tem que ser no mesmo momento o mesmo piloto não, no mesmo dia no mesmo dia na mesma hora tipo assim acerou o HC já vem, já muda e já passa o outro vai ser da hora, né? vai gostar nossa agora o foco é aqui, né? primeiramente será que a gente vai conseguir dar partida aqui? porque, mano você está ligado que o Boga ficou com cobre são os motores rapaziada então o Negubala vai abaixar a rampa e vamos dar aquela primeira partida para vocês lembrando que a gente só colocou o carburador aqui e não regulou nada, mano não sei se ele vai também vai ligar na verdade esse carburador aqui é de 450 então tipo assim o mínimo de ligar ele tem que ligar tem que ligar porque a moto é só 320 lindrada, né, mano? agora é assim, Henrique esses carburadores se funciona depende do fluxo do motor tanto que vai puxar, né? exatamente não adianta colocar um ventilador aqui se o motor não vai te mentir é, não vai mano mete o pau aí faz esse trem ligar aí e vamos ver que bicho que vai dar baixa essa rampa aí agora é a hora da verdade ver primeiramente se o motor vai financiar e aí, Negubala está com as pernas boas? porque, mano eu tenho que dar umas pedaladas ali mano o bagulho está louco, viu? eu vou falar pra você? vamos ver, né? se bem que o carburador não está 100% regulado, né? às vezes está meio, meio, meio difícil de pegar pode isso que eu dei umas 3 pedaladas nela ali não pegou não, mano? é, acho que então antes de regular ele vai pegar mais fácil então vai mete marcha aí nesse trem liga a chave olha aí, ó vamos ver se vai ligar pra mostrar pra vocês aí se esse motor vai ou não vai ficar bom vai ou não vai correr olha lá, olha lá, ó você tá doido quer ver pegar de primeira? caralho, caralho caralho, caralho de primeira, mano vai do céu olha aí, avançada a luz que tem a lenta uhu rapaz, tem que a lenta essa aqui é M&M? M&M? é, não, velho rapaz, é que já ligou no metanol, mano, ó M&M a M é logo aí, ó gira daí não vai explodir não, pô vamos, vamos pegar e a moto não tem vibração olha aqui, rapaziada, ó a moto não tem vibração rapaz tá, rapaz, o agente então tá bom maluco, o bagulho gira, galera vai, tá girando, né, dinho ô, louco, deixa eu ver isso aí eita porra, mano rapaziada, o tag gira, ó aí ó, tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem, né ó ó ó ó tá acabando, tá acabando o combustível tá acabando o combustível tá acabando o combustível tá acabando o combustível ó olha como o pedal é, ó mole, não vibra nada, mano então vocês viram aí pra quem compõe esse projeto mano, o balanceamento é tudo no motor porque, mano não vibra nada a moto não vibra o que ela vibra aqui é coisa velha da moto tipo aqui, ó isso aqui, ó é folgado, né, mano é coisa velha da moto ela é de idade, né, mano ela é uma senhora essa moto aqui a senhora ML então é ela vive assim do estado velho dela, né do estado gasófico antigo mano, mano não sei se você vai correr, né o bambu tá girando tá até medo, mano tá dá medo que você dá um gira aqui mesmo e o pistão sai correndo aqui por dentro dá pra fazer uma competição, né o pistão sai daqui correndo por dentro é é tudo despedaçado aí dá medo ó, rapaziada dá pra fazer uma competição, viu competição? quem gira mais é a louca, hein ou 190 ah acho assim mas 190 dele é escandaloso, né o bambu é eu vou falar grosso, né, Henrique até noite hum vai mas nessa galera vai vai rapaz vocês vão correr igual eu tô imaginando rapaz vai dar 200 por hora com o Murilo eu vou falar pra você não vai nem ser deitado você sentar aqui na academia é aquele gordo aí 200, 210 metro de comprimento mano, mas não vai andar com ela agora, rapaziada porque a gente tem que botar a transmissão ainda o pião é tem que regular o cabrador os cabradores pro jeito que isso que isso já tá dando uma falta de média ali então vai ter que acertar a agulha ali que ela é que mandar a mão não vai andar e mano, é apertar porque essa mão tava parada aqui então tem que ver se não tá tudo nada solto tá, tá tudo solto, Henrique tava solto a frente aqui balança solta então a gente vai deixar o infelizmente pro próximo vídeo o primeiro rolê dele rolê aqui na frente Henrique do modelo sim do Marcelo, fechou? então deixa o like e se inscreve no canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau